Bom dia galera do YouTube e bom dia galera mais um vídeo para o meu canal Olha que dia bonito hoje, olha que dia bonito, céu limpinho, olha aqui está o meu cachorro dormindo né Bobi, olha meu cachorro, olha um porquinho parece, porquinho branco, olha que dia bonito hoje, olha com sol, o mais que dá uma semana assim, olha aí, olha dia bonito hoje, meu deus, olha aí, olha aí, ah louco, o cachorro, olha aí, é Bobi, chama um vídeo para o teu YouTube então, olha que dia bonito hoje, meu deus, e as flores, olha aí, as flores, tudo coisa bonito, muito bonito dia hoje, olha o céu, limpinho, olha, formar um vídeo, é a flor, então tá galerinha, vamos deixar bastante like nesse vídeo aí, e curtida, eu vou trazer mais um vídeo aí, olha aí, dia bonito hoje, então tá, fui, é o gordinho alemão, aí ó, céu limpinho, então fui aí 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 aí